Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata e hoje nós vamos falar sobre lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica é uma lâmina composta por dois metais fortemente soldados. Por isso o nome lâmina bimetálica, são dois metais fortemente soldados. Nós temos que a temperatura inicial T0, nós temos que a lâmina bimetálica, a nossa lâmina bimetálica, ela se encontra nessa posição horizontal. O que acontece com a nossa lâmina se a gente aumentar a temperatura dela? O que acontece se a gente tem uma temperatura final maior do que a inicial? É isso que está escrito aqui. Vamos pensar um pouco. Nós temos que a temperatura, se ela aumentar, o metal A vai crescer mais do que o metal B, porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então, como ele vai crescer mais do que o B, essa lâmina, nós temos que aqueles dois metais estão fortemente soldados, então a lâmina vai se encurvar. A questão é, vai se encurvar para baixo ou para cima? Quem faz a curva para fora sempre percorre uma distância maior do que quem faz a curva para a parte mais interna. Então, nós temos essa propriedade. Então, o cara que vai largar aqui nessa parte aqui, ele está na região mais para o lado de fora, na parte mais externa da curva. Então, ele tem que largar um pouco mais à frente do que o cara que vai largar na parte mais interna da curva, certo? Porque se eles largassem na mesma linha, nós teríamos que esse cara, ele ficaria no prejuízo, né? Porque ele percorreria uma maior distância. Então, quem faz a curva para fora sempre percorre uma maior distância. Fica bem evidente aí se a gente considerar as pistas de atletismo. Então, muito bem, vamos voltar aqui para a nossa física. Então, nós temos que a lâmina, ela só pode se encurvar para baixo, né? Para baixo, porque quem vai crescer mais é o A. Se o A cresce mais, quem faz a curva para o lado de fora? Quem faz a curva para o lado de fora? Então, aqui, né? É o A. Então, ele cresceu mais, esse comprimento é maior. Em contrapartida, né? Nós temos que, se a temperatura diminuir, o alfa do A, o alfa do A é maior do que o alfa do B. O cara que cresce mais, se a temperatura aumentar, é o A. O cara que cresce mais é quem tem coeficiente de dilatação linear maior. Em contrapartida, nós temos também que o cara que cresce mais é o cara também que diminui mais, se a temperatura, obviamente, diminuir. Então, nesse caso, né? Como o material A, o metal A, perdão, ele contrai mais do que o metal B, então, nós temos que a lâmina, nessa situação, vai se encurvar para cima, né? Porque a lâmina, ela vai diminuir de tamanho. Então, ficaria mais ou menos desse tipo. Então, a lâmina, né? Nós temos que o metal A, ele vai se contrair mais do que o metal B, então, o B, nessa situação, tem que ganhar. O comprimento dele tem que ser maior, né? E quem faz a curva para o lado de fora tem o maior comprimento, certo? Tem a maior distância. Então, nós temos essas duas situações. E agora, vamos resolver uma questão de vestibular envolvendo essa ideia. Vamos lá. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Uma lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas, uma de cobre e outra de zinco, com as mesmas dimensões a zero grau Celsius, soldadas entre si e fixadas a uma parede como mostra a figura abaixo. A respeito desse assunto, assinale o que for correto. Vamos analisar aqui as duas possíveis situações para aquela lâmina. Então, a temperatura inicial, que é zero grau Celsius, nós temos essa situação. Ela está na horizontal. Se a temperatura final for maior do que a inicial, se a gente aumentar a temperatura, nós temos que olhar ali para o coeficiente de dilatação linear do zinco e do cobre. Quem é maior? O coeficiente de dilatação do zinco é maior. É de 30 vezes 10⁻⁶. Isso é maior do que 17 vezes 10⁻⁶. Como o alfa do zinco é maior do que o alfa do cobre, o zinco vai crescer mais se a temperatura aumentar. Então, nessa situação, se o zinco vai crescer mais, quem faz a curva para fora tem um maior comprimento. Então, nessa situação, nós temos que o zinco vai se encurvar, nós temos que, perdão, a lâmina vai se encurvar para cima. Então, é isso mesmo. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior do que zero grau Celsius. 2. A lâmina se encurvará para baixo se a temperatura for maior que zero grau Celsius. Não, mas se for maior, ela vai se encurvar para cima e não para baixo. Então, aqui está falso. Agora, com relação à queda da temperatura inicial. Se a temperatura final for menor do que a inicial, é claro, agora nós temos o contrário ali. O contrário ali, né? Então, nesse caso, o zinco vai se contrair mais, então, o cobre vai ter um maior comprimento no final das contas, né? Então, a lâmina vai se encurvar para... Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. A lâmina vai se encurvar para baixo, porque nessa situação, o zinco terá o menor comprimento, ele é quem encontrar mais, e quem faz a curva para fora tem um maior comprimento. E na parte mais interna da curva, nós temos o menor comprimento. Então, se diminuir a temperatura, né? Com relação à temperatura inicial, ela vai se encurvar para baixo. 4. A lâmina se encurvará para cima se a temperatura for menor que zero grau Celsius. Falso. Porque ela vai se encurvar para baixo, né? E é justamente o que está dizendo a sentença 8. A lâmina se encurvará para baixo se a temperatura for menor que zero grau Celsius. Está correto. A lâmina se encurvará para baixo sempre que a temperatura for diferente de zero grau Celsius? Muito bem. Nem sempre, né? Porque ela pode se encurvar para baixo, mas também ela pode se encurvar para cima. Se tivermos um aumento na temperatura inicial, ela vai se encurvar para cima. Então, para baixo em apenas, né? Na situação que a temperatura diminui. Com relação, né? Claro, à temperatura inicial. Então, aqui nós temos que a sentença 16 é falsa. Como ele pede a soma, né? 1 com 8. Então, a soma. 1 com 8. Fecha 9. Certo? Pois então, vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo sobre física. Até lá! Tchau!